Tudo bom? O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, só para fazer um resumo do que nós vimos essa semana. O primeiro vídeo foi falando sobre o segredo, que nada mais nada menos é que a lei da atração. Essa lei da atração, ela reage aos seus pensamentos. Ou seja, eu pedi para você no primeiro dia observar quais foram os pensamentos predominantes que vocês tiveram. Por quê? No segundo vídeo eu falei que a gente se torna aquilo que mais pensa, a gente também atrai aquilo que mais pensa. Ou seja, baseado nos seus pensamentos predominantes, que eu pedi para você anotar, o que você anda atraindo para a sua vida? O que você anda se tornando? E o último vídeo, na sexta-feira, foi que a gente pediu, com base nisso tudo, que a partir de agora você tem que falar, pensar aquilo sobre o que você quer e não sobre o que você não quer. Uma vez que o universo, ele não computa negações. Tudo bom, gente? Então é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!